Como assim sou egoísta? Você é egoísta, você fica usando tudo, você usa nos dois buracos que tiver, eu quero usar um, não só tem um buraco. Meu Deus, mano, que hora maldita eu fumo fumar, véi. Vou te lançar isso aqui. Tá bom. Nossa. Não, sua mãe é egoísta, viu, Dante? Não, tô legal. Ô pai, você que é um homem de muitas mulheres. Não, tá maluco, fala baixo. Não, já foi, já foi, já foi. Qual que é a parada de você sentir sentimento numa mulher de um amigo seu? Não existe, isso aí é poucas ideias. Também acho, pai. Por quê? Não, nada. Mulher de amigo meu pra mim é homem. Só como o cu. Que isso? Não, 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 mulher de amigo meu não é homem. Tem que respeitar o bagulho porque é de amigo, entendeu? Não tem respeito.